Amado Amém! Com a gente mesmo nos toca, sem pé, abramos a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos de Bomão 23 Salmos número 23 Nós vamos ler somente o versículo do tema dos irmãos é parte dele Salmos de número 23 quando os achar diga Amém somente a parte dele guia-lhe mansamente as águas tranquilas tomai os nossos assaltos Mãe Deus Deus irmão eu quero louvar a Deus por estar aqui com os irmãos pela primeira vez e eu quero agradecer pelo convite o evangelista Marcos me fez o convite obrigado evangelista quero louvar a Deus pela vez do pastor de igreja o anjo pastor Wesley estou cuidando o pastor Wesley sua esposa pastora é dela prazer Deus continua abençoando essa família e os demais pastores e esta igreja abençoada que está aguardando o arrebatamento para ir embora para o céu quantos dessa noite estão aguardando esse dia o arrebatamento eu também estou ansioso por esses dias esse dia e ele vai chegar a qualquer momento nós que servimos o Senhor nós acreditamos que a qualquer hora o nosso Senhor que salvou Jesus Cristo ele vai manifestar nas nuvens para buscar a noiva a igreja que vai morar com ele eternamente eu quero agradecer a minha esposa minha sogra meu sogro que está me acompanhando Deus abençoe vocês de uma forma especial queridos irmãos esse tema que foi proposto pela igreja aqui no livro de Salmos é muito interessante nós observarmos bem este versículo que nós tomamos como base nessa noite mas primeiro nós precisamos entender o contexto desse texto o que leva Davi a afirmar dentro deste versículo pedindo a Deus que ele fosse levado às águas tranquilas este salmo de número 23 todos os irmãos que conhecem ele bem é o salmo mais conhecido entre todos os salmos da palavra de Deus se nós observarmos bem este salmo ele é conhecido como salmo do pastor aqui Davi vai falar dele também se prova porque se nós observarmos bem Davi antes de ser rei de Israel ser líder do povo de Israel ele era pastor Davi não conhecia o que era a paz e a vida Davi ele tinha uma qualidade muito grande como um pastor Davi como um pastor ele era aquele gozo que zerava cuidava da ovelha do Senhor portanto aquilo chamou a atenção de Deus Davi ainda na sua juventude não era ungido ainda em Israel mas era um gozo que tinha prazer em cuidar das ovelhas do seu pai Davi quando ele cuidava das ovelhas do seu pai nós podemos observar bem que era aquele moço cauteloso porque ele deveria ser moço pelas ovelhas não eram muitas ovelhas naquela época que Davi cuidava mas a pouca ovelha que estava na mão de Davi Davi era aquele moço que cuidava da zelava como pastor de ovelha Davi era aquele moço que não permitia que o o demorador o urso o leão atacasse a ovelha do seu pai certamente Deus observando que ele Deus é detalhista Deus ele detalha as mínimas coisas que as veem nós não da importância Deus estava percebendo que Davi ele tinha carido pelas ovelhas ele tinha aquele cuidado de não deixar ninguém tocar nas ovelhas do seu pai tanto é que quando nós escutamos primeiro Samuel a partir do capítulo 16 os irmãos vão perceber que Davi era aquele moço que ele não deixava nas ovelhas do seu pai a sol tanto é que quando ele foi ser chamado por Samuel para vir até a sua casa para se apresentar Samuel o texto vai nos postar que ele deixou alguém cuidando das ovelhas olha para você ver a importância de um homem desde a sua infância já ter esse espírito de liderança a pessoa quando vira pastor antes de virar pastor ele já tem um espírito de liderança toda pessoa que tem um espírito de liderança ele tem algumas características e a primeira característica de uma pessoa que tem uma chamada para liderar para ser pastor você vai perceber que essa pessoa é tão deloso jamais você vai ver alguém que tem uma chamada de Deus que é escolhido por Deus se levantar contra o outro que está liderando eu Davi vai nos dar essas características Davi tinha essas características de não tocar ninguém portanto vamos perceber que o próprio Deus vai crescendo Davi Davi ele se errava tanto das ovelhas do Senhor e do seu pai que quando o urso vinha para ter o paraula das suas ovelhas o que ele fazia ele entrava em defesa aqui você não vai trocar quando nós olhamos no Velho Testamento e também no Novo Testamento nós podemos observar essa ilustração esse ponto de vista de pastor porque já no Tito Testamento pastor era aquele que cuidava e aquele que sedava já no Novo Testamento nós temos Paulo também orientando a igreja que estava em Efésios capítulo 4 versículo 11 se nós conhecemos quando o Paulo começa a fazer uma classificação acerca de ministério e ele mesmo deu uns para apóstolos doutores mestres evangelistas e uns para pastores se nós observarmos bem um pastor lá na antiga aliança ele usava um cajá e ao mesmo tempo ele usava uma vara qual era a importância de Davi usar a vara e o cajado primeiro que a vara Davi usava a vara para corrigir a ovelha que às vezes queria pular saindo para o balaial então Davi usava a varinha batia na ovelha mas batia com cuidado quando ele vai usar o cajado ele usa o cajado para a direção para a ovelha trazendo para os nossos pedidores pastor também é assim a momento que ele tem que usar a vara a momento que ele tem que te corrigir a momento que ele tem que dar uma saradinha na ovelha o bom pastor faz isso mas o pastor que às vezes não corrige a sua ovelha ele é necessário o próprio profeta Gerelius falou isso maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente então quando nós olhamos para essa característica de pastor que Deus se louvou da igreja porque Deus não deu a igreja para o pastor a igreja não é do pastor Deus deu o pastor para a igreja então o pastor ele cuida da igreja por isso que quando nós todo crente ele tem que ter um pastor porque tem que ter um pastor porque quando precisar de ser corrigido o pastor vai corrigir mas quando o presidente vai usar o cajado ele vai usar o cajado o cajado servir para pegar o verbo que estava no curado e dar uma direção para ela se nós observarmos bem eu ligo de salvo principalmente o salvo 23 que é conhecido como salvo o pastor aqui David também vai ser comparado que ele também era um pastor agora como o pastor de Davi era o próprio Deus é assim também com os pastores das igrejas o pastor que pastoria a igreja ele às vezes não tem amigo às vezes ele não pode compartilhar algumas dificuldades que ele passa no ministério para qualquer um prêmio então a vida de pastor é deserto há momentos na vida que o pastor ele tem que ficar às vezes fechado tendo de problema porque às vezes ele não pode compartilhar mas é nesse momento em que ele entra no seu quarto aí ele vai contar para Deus e Deus é o seu pastor e Deus também é o pastor da igreja por isso que a igreja do Senhor ela precisa de interceder pelo pastor ela precisa de orar pelo pastor porque o álbum de satanás é o pastor porque quando ele vive atado o pastor joga uma seta do pastor às vezes atinge a igreja Jesus falou isso feriu o pastor feriu o rebanho é por isso que nós precisamos jogar para o salto Davi vai fazer aqui uma comparação mas nos momentos mais difíceis de Davi Davi vai chegar a dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará porque que Davi não usa esse versículo o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar porque quando vamos analisar a vida de Davi Davi errou errou Davi teve seus erros só que nós não percebemos algo de muito valor na vida de Davi todas as vezes que Davi errava Davi não não ficava com o erro Davi confessava o seu erro Davi reconhecia que era porque que Deus chama Davi 11 do meu coração porque quando vamos analisar a vida de Davi todas as vezes que Davi vencer uma batalha ele tributava valor a Deus então Davi vai falar assim o Senhor é o meu pastor e nada me faltará aí quando nós olhamos o peixe percebe que está entendendo assim que Senhor vire a mim pelas águas tranquila quem já morou na rosa quem já morou na fazenda eu já morei na rosa já morei na fazenda sei o que eu vou falar aqui nessa noite quem já cuidou de oveira no sentido no sentido literal a oveira ela é mansa ela é simples você sabia que a oveira ela não consegue deixar de descer no riacho no rio e tomar água quando a água está agitada ela não suporta a barulho por isso a história quando vamos analisar a história Davi então ele vai ser ouro e ali pelas águas tranquilo a história vai nos contar que as vezes Davi usava um ris Davi escava da terra e ia até lá no riacho no rio a história vai nos contar então que as ovelhas olhavam para o marco e o ris ia seguindo o ris até chegar lá no rio para ter ter errado assim também é o povo de Deus tá o pastor tá a igreja se o pastor for aquele pastor geradão a igreja também é gerador se o pastor for aquele pastor pentecostal a igreja também é deve gostar se o pastor é aquele homem que gosta da palavra a igreja também vai gostar da palavra se o pastor é aquele que gosta de ver Deus falar a igreja também vai gostar porque tal pastor tá na igreja quando o senhor são hoje pode me entender na noite essa noite e agora eu me exalto o nome do senhor do exército o senhor não